Música Fala pessoal, tudo bom, tudo beleza? Professor Devandro Nunes, em mais uma aula e mais grandes dicas para vocês de como tocar teclado online e no conforto de casa, que é melhor ainda, né pessoal? Bom pessoal, hoje eu trago mais um pedido de uma seguidora do curso Aprendendo Teclado. A seguidora se chama a Cláudia Márcia. A Cláudia Márcia, ela me pediu para que eu ensinasse para vocês essa música que eu acabei de tocar agora, essa pequena partezinha aí, da música Luar do Sertão. É uma música sertaneja, uma música voltada mais para o público raiz, uma música muito bonita, muito bonita mesmo. Então você vai receber esse conteúdo gratuito, essa aula completa, dessa música Luar do Sertão. E essa música vai servir tanto para a Cláudia, como para todos vocês aí que me seguem no canal do YouTube, vocês que me seguem na fanpage do curso AprendendoTeclado.com E também para todos os alunos que já fazem parte do curso completo, do curso completo AprendendoTeclado.com Certo pessoal? Então, vamos para a aula e solta a vinheta aí! Bom pessoal, então agora estamos na nossa aula Luar do Sertão, vamos aprender a música Luar do Sertão. E pessoal, eu vou tocar primeiramente a música completa, para você ver como é que fica o resultado final. Eu vou estar usando aqui na minha mão esquerda, na mão dos acordes, um som de strings e um grave de baixo. Você pode colocar isso no seu teclado. E aqui em cima, eu vou estar usando o som de piano. Se você quiser, pode colocar o saxofone, o som de violão, fica a seu critério. Ok? Então, vamos lá para o resultado final. Veja como fica legal. AprendendoTeclado.com AprendendoTeclado.com Ok, pessoal? Bem legal, né? Vamos fazer mais uma vez esse resultado final. Vamos lá! Vamos lá! Bom, pessoal, então agora que vocês viram o resultado final, tá? Eu confesso que é um pouco difícil para quem está iniciando essa velocidade, mas agora eu vou facilitar para vocês aí que acompanham, tá? Vocês que são público aí mais para iniciantes, e até mesmo vocês que já tocam teclado, eu vou estar agora mostrando bem pertinho, tá? E bem devagar, tá? Esse é o principal, bem devagar e bem perto. Vou mostrar primeiramente a melodia, fica a mão direita, tá? Bem próximo. E depois eu vou te mostrar quais são os acordes dessa música Luar do Sertão, e toda a transição dos acordes do jeito que se toca, e o gráfico eu vou estar colocando para você estar acompanhando a transição aqui da minha mão, nos acordes, e também vão estar vendo o gráfico dos acordes. Certo, pessoal? Então, vamos para a mão direita primeiramente. Vamos lá! Bom, pessoal, então agora estamos aqui bem próximo agora, na minha mão direita, tá? Mão direita, que é a mão da melodia. Eu vou fazer agora para vocês, tá? Bem devagar a melodia da música Luar do Sertão. Veja como é que fica no passo a passo. Olha só. De novo. De novo. Ok? Essa é a primeira parte. Agora vamos fazer a segunda parte para finalizar a música. Segunda parte, olha só. De novo. De novo. Ok, pessoal. E a música é bem assim, tá? Primeira parte, segunda parte, e finalizou. Se você for cantar a música, ela tem várias estrofes, tá? Mas a melodia é sempre essa que eu toquei na mão direita. Façamos mais uma vez. Vamos lá, então. De novo. Ok? Essa é a primeira parte. Agora vamos fazer a segunda parte para finalizar a música. Segunda parte, olha só. De novo. De novo. Bom pessoal, agora que a gente repetiu, né? Mais uma vez. Te convido para irmos agora para a mão esquerda, que é a mão dos acordes, tá? Então vamos para a mão esquerda, onde eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá. Bom pessoal, então agora estamos na nossa mão esquerda, certo? Que é a mão dos acordes. Aqui em cima eu vou te mostrar, vou colocar o gráfico, tá? O desenho, a foto no caso, né? Do acorde, como é que ele é tocado. Com uma bolinha vermelha, uma bolinha vermelha em cima de cada nota. Você vai ver certinho ali, logo acima. Assim que eu mostrar os acordes. Ok? O primeiro acorde, tá? Os acordes são bem fáceis dessa música Luar do Sertão. Então, o primeiro acorde é o acorde de Dó maior, Dó maior, olha só. Ele é formado pelas notas Sol, Dó e Mi, Dó maior, certo? Próximo acorde é o Lá menor, Lá menor, formado pelas notas Lá, Dó e Mi, Lá menor, beleza? O próximo acorde é o acorde de Ré menor. Olha o Ré menor aqui, ó. Ré menor é formado pelas notas Lá, Ré e Fá. Essas três notas formam o Ré menor. Ok? E o acorde de Sol maior. Sol maior é formado pelas notas Sol, Si e Ré. Sol maior. Beleza, pessoal? Então, são só esses acordes. São acordes bem fáceis que vocês vão conseguir tocar e aprender com certeza, eu garanto. Então, agora eu vou usar a minha mão direita para fazer a melodia da música Luar do Sertão, onde você não vai estar vendo, mas sim você vai estar escutando. A ênfase agora é você aprender a fazer essa sequência de acordes, ó. Tá? Essa transição de acordes. Enquanto eu executo a minha mão direita, certo? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ok, pessoal? Façamos mais uma vez. Façamos mais uma vez. Façamos mais uma vez. Façamos mais uma vez. Bom, então, era essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham todos entendido, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido da melhor forma. E peço que vocês, se vocês puderem, e vocês que ainda não são inscritos no canal, aqui no ladinho, tem uma imagem, onde você pode se inscrever no meu canal, para estar recebendo várias aulas de teclado, para estar recebendo várias aulas de teclado gratuitas, aí nos seus e-mails. E aí, se você está, você que assina o meu canal, você é sempre avisado, a hora que eu posto alguma aula grátis, alguma aula no canal do YouTube, alguma dica, alguma sacada sobre como tocar teclado na internet. Então, aproveite, clique aqui do lado e se inscreva no canal, vai ser muito legal para você. E também faço um pedido para você, se você gostou dessa videoaula, realmente, se você gostou dessa videoaula, olhe um pouquinho a barra para baixo e dê um curtir, dê um like aí para o meu projeto. Isso também vai estar me ajudando e vai estar divulgando essa videoaula, compartilhando para muitas e muitas pessoas. Certo, pessoal? Se você gostou dessa videoaula e quer conhecer mais o curso, quer ter acesso ao curso completo, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também você pode estar clicando aqui, aqui no cantinho, vai ter um botão para você clicar, onde você vai poder entrar no site do curso Aprendendo Teclado e fazer a sua inscrição. Lembrando, né, que todos os alunos que adquirem o curso completo, tem todo o suporte online, o curso, você acessa o curso online, também recebe o DVD do curso na sua casa com frete grátis. Certo, pessoal? Então, era isso. Muito obrigado por assistir esse video e até as próximas aulas e até as próximas dicas. Falou, pessoal! Forte abraço do professor Evandro Nunes e até mais! Tchau, tchau!